Os vídeos gravados dentro da creche que fica no setor Cidade Livre em Aparecida de Goiânia mostram a total falta de higiene do lugar. Muita sujeira no chão e também em cima da pia da cozinha. Vasilhas com restos de comida e larvas. As crianças dormiam amontoadas em colchonetes velhos e sujos. Quem registrou as imagens também flagrou quando a dona do lugar chutou um carrinho com o bebê dentro para que ele parasse de chorar. Depois, a mesma mulher aparece batendo com uma vassoura no carrinho. Aqui, ela deita de forma brusca o encosto com a criança. Ana Cláudia é mãe de um menino de 4 anos que ficava na creche desde os 6 meses de vida. Ela levou um susto assim que viu as imagens. Dias antes, o filho tinha reclamado de uma agressão sofrida no berçário. Ele alegou, em certo tempo, que ela tinha agredido ele. Como foi, meu filho? Ela deu uma chinela na minha cabeça. Segundo a dona Cláudia, ela pagava R$ 350,00 pelo período integral. A auxiliar de serviços gerais conta que viu o interior da casa onde a creche funcionava apenas uma vez. Logicamente, que ela não ia deixar entrar lá dentro e a gente se deparar com aquela situação. Assim que o caso ganhou repercussão, um grupo foi criado pelas mães que têm filhos na creche. Várias fotos de crianças com lesões na pele foram divulgadas. Entre elas, o filho da Ana Cláudia. As mães acreditam que a falta de higiene do lugar contribuiu com o problema. Segundo a vizinhança, a creche funcionava nesse mesmo endereço há pelo menos 10 anos. Mas há dois meses, estava sob nova direção. A antiga dona teria passado o comando do berçário para as mãos de uma funcionária. Aquela mesma mulher que aparece no vídeo batendo em um carrinho com o bebê. Um levantamento foi feito pelo Conselho Tutelar na última quarta-feira, assim que recebeu a denúncia de possíveis maus tratos. E mostra que cerca de 20 crianças ficavam aqui. A mais velha, com 7 anos de idade, apesar da placa apontar, que só pega crianças com 5 anos de idade. Seriam essas, crianças mais velhas, as responsáveis em cuidar das menores. Recebemos uma denúncia anônima, através do nosso telefone do Conselho Tutelar. Quando nós chegamos aqui, nós deparamos realmente com uma superlotação, muita sujeira. E o que mais me chocou foi uma criança de 6 anos cuidando das outras crianças pequenas. Segundo o Conselho Tutelar, o lugar não tinha nenhuma documentação para funcionar. Não tinha alvará, nem licença do bombeiro, e muito menos um curso de pedagogia, as funcionárias que trabalhavam aí, as possíveis donas. A dona da creche chegou a participar, na semana passada, de uma reunião com o Conselho Tutelar para tentar se explicar. Ela falou assim que tinha viajado no final de semana e não tinha dado tempo de fazer a limpeza do local. Eu informei para ela que a limpeza com criança tem que ser constante. Esse morador da região, que prefere não mostrar o rosto, diz que percebeu uma mudança no comportamento das crianças com a troca da administração. As crianças choravam o dia todo. Ele também conta que aos finais de semana, a casa onde funciona a creche era usada para festas com som automotivo. Música alta, todo dia. Essa outra mãe, que tem medo de aparecer, diz que o filho, que na época tinha três anos de idade, chegou a ficar na creche, ainda na antiga administração, e que logo percebeu que algo estava errado. Ele já não queria vir de jeito nenhum, ele dava birra. Ele acordava de noite chorando, gritando. A creche funcionou até a última sexta-feira, quando, segundo algumas mães, elas foram comunicadas para buscar os filhos antes do horário combinado. Nessa mensagem enviada pela dona da creche a um grupo de mães, ela informa o fechamento definitivo do lugar. No mesmo dia, uma equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida foi até o berçário, mas não conseguiu acesso ao lugar. Quem que pode ser responsabilizado criminalmente? Tanto a proprietária, que ela tem o dever de cuidar ali do ambiente, de proporcionar um bom atendimento para aquelas crianças, e também as próprias cuidadoras, de acordo com a conduta delas. Se elas estavam agredindo as crianças, se elas não estavam procedendo à higienização adequada, se elas tinham o dever de manter o ambiente limpo, ou se havia uma outra pessoa responsável por isso. A gente cuida tão bem dentro de casa, e quando a gente chega e deixa aqui, saber que o filho da gente estava naquela situação, passando fome, passando fome, passando sede, e a gente sem saber de nada. e aí e aí e